A água como elemento essencial à vida deve estar disponível em quantidade, qualidade e compatíveis com os usos e as atividades econômicas da população para garantir o desenvolvimento sustentável. Por isso, cuidar das nossas bacias hidrográficas é fundamental para nossa sobrevivência e nosso conforto, porque é ela que guarda a água doce que usamos. Esse é o assunto do Saiba Mais de hoje. Estamos no estúdio com o Renato Ferreira, diretor do Departamento de Recursos Hídricos e de Revitalização de Bacias Hidrográficas da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento Regional. Obrigada por ter vindo. Obrigado, senhora. Renato, primeiramente, vamos entender quanto de água a gente tem no nosso planeta. Estima-se em torno de 1,4 bilhões de quilômetros cúbicos de água, mas sendo que desses, em torno de 97,5% estão nos mares. Água salgada, né? Água salgada. Então, nós temos em torno de 2,5% de águas doces no planeta. Mas dessas também, parte estão nas geleiras, parte são águas subterrâneas. Então, é um volume realmente disponível de água muito pequeno, em torno de 1% que nós temos. E desse 1%, assim como de toda essa água, quanto que está no nosso país? O Brasil é um dos países com maior volume de água, né? Em torno de 12% da água doce do planeta está no Brasil. Enquanto em algumas regiões a gente tem abundância, em outras a gente tem escassez. Por isso, a distribuição de água no Brasil é desproporcional. Vamos ver aqui no mapa como que está essa proporção, né? Aquela região que tem menos gente, tem mais água e que tem mais gente, tem menos água, né? Exatamente. Explica para a gente. Exatamente. Isso se deu em função da ocupação mesmo do território brasileiro. Então, nós temos esse desafio grande na região nordeste, especialmente. Você vê que nós temos em torno de 3% do volume de água. O sudeste que não fica atrás, porque proporcionalmente também onde está a maior concentração populacional do Brasil. Nós temos o Rio Paraíba do Sul, né? Que é um rio, na verdade, frágil para a quantidade de população. Mais de 12 milhões de pessoas do Rio de Janeiro dependem do Rio Paraíba do Sul, né? E nós temos todo o nosso desafio das atividades econômicas hoje no centro-oeste, né? Que detém em torno de 16%, mas é onde nós temos um uso agrícola muito intensivo. Como você colocou aqui, né? O crescimento populacional, bem como atividades econômicas, influenciam nessa desproporção. Mas existem outros fatores também? Exato. Onde nós temos maior número da população e um volume menor de recursos hídricos, aumenta os desafios para gestão. É como se você tivesse um copo, né? Se você tem um copo cheio, um copo pela metade ou 30% de um copo e uma família grande e uma família pequena. Então, você tem que distribuir de acordo com a população. Então, por isso que a Lei das Águas, que é de 1997, ela é uma lei muito atual. Ela tem 22 anos, mas ela tem como seu objetivo principal, primeiro, fazer uma gestão da água, de forma que se tenha água para atual e futuras gerações e para os usos múltiplos. E entre os usos múltiplos, o abastecimento humano, o consumo humano é a prioridade. Então, sempre que vai se fazer uma gestão de um rio, das águas superficiais ou subterrâneas, tem que se olhar primeiro os mananciais de abastecimento públicos. Todos nós estamos acostumados a consumir água e a falar de sua importância no nosso dia a dia. Mas já parou para pensar nos diferentes usos que ela pode ter? Confira no vídeo produzido pela ANA, Agência Nacional de Águas. Imagine um produtor que precisa tirar a água de algum rio para irrigar sua plantação. Todo o uso de recursos hídricos feito acima do ponto do rio onde esse irrigante faz sua captação, ou seja, em direção à nascente, é chamado de uso amontante. E os que estão abaixo desse produtor, em direção à fós, são chamados usos ajusante. Ao longo do rio, agricultores ajusante e amontante de determinado trecho precisam captar água para irrigação, assim como os pecuaristas para a criação de animais e as cidades para o abastecimento público, entre outros usos chamados consultivos, quando a água é retirada para ser consumida. Mas existem também os usos não consultivos, a água utilizada para navegação, para pesca, para mover turbinas de hidrelétricas e gerar energia ou para lazer e turismo, permanece no curso do rio, pois não é consumida. Bem explicativo, né? Exato, muito bom, muito bom. Ele cita ali nascente e foze, não é todo mundo que entende? Explica pra gente. É, nascente é onde nasce o rio, como bem diz. Mas, então, nós temos que, ao fazer a gestão daquela bacia hidrográfica, então, se identifica a extensão do rio da nascente à sua foz, onde ele nasce e onde ele deságua, em outro rio ou no mar. Então, essa é a dinâmica de uma bacia hidrográfica. Mas nessa gestão também, além das águas superficiais, nós temos que ter esse olhar das águas subterrâneas. Os aquíferes, né? Exatamente, porque você só tem uma nascente perene, um rio perene, se você tiver um aquífero saturado, um aquífero cheio de água. Então, sempre tem que se olhar essa área da recarga. Muitas vezes, pode estar a um quilômetro, 20 quilômetros daquele ponto da nascente. Então, sempre tem que ter esse olhar de proteção das áreas de recarga para que se continue permeando água para o subsolo. Porque a nossa grande cisterna é o subsolo. E no modelo urbano que nós temos e rural, nós estamos impermeabilizando o solo urbano e compactando o solo rural. Então, chove e a água cada vez infiltra menos. Então, essas são medidas que nós temos cada vez mais, trabalhar na ideia das cidades sensíveis à água, ou seja, que se permita que a água infiltre mais no solo nas cidades e também técnicas agrícolas que cada vez mais permitam a recarga dos aquíferos. Como você colocou aqui, é um desafio realmente cuidar de toda essa água e principalmente cuidar dessa permeabilidade do solo, que a gente querendo ou não está tampando, está pavimentando. Exatamente. O uso de uns pode interferir na disponibilidade de outros, de água para outros. Então, quem é que gerencia esse uso de água? Quais são os órgãos responsáveis por cuidar das nossas águas? Isso. O Brasil é uma referência na gestão de recursos hídricos em relação a outros países. Por isso, essa lei de 97 é a lei da Política Nacional de Recursos Hídricos. E ela define essa gestão, que ela deve ser descentralizada e participativa. Ainda a nossa Constituição define a dupla dominalidade das águas, onde todo o rio que tem nascente e fós dentro do Estado é um rio estadual. E toda a água subterrânea é de domínio estadual. Então, por exemplo, o Rio São Francisco, a Agência Nacional de Águas, que é a agência implementadora da política e dos instrumentos de outorga, cobrança dos recursos hídricos, ela dá outorga na calha do São Francisco. Nós temos 34 sub-bacias do rio, em Minas, em Pernambuco, que deságuam na calha principal. E quem dá outorga são os estados. Então, dentro do gerenciamento, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, que está previsto na Constituição, nós temos como instância máxima o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Em cada estado tem um Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Temos os comitês de bacias do Rio de Domínio da União, por exemplo, do São Francisco, do Paraíba do Sul, que são rios que perpassam mais do Estado, também são rios de domínio da União. E os comitês estaduais. Então, o sistema é de colegiados. E nesses colegiados participam o Poder Público Federal, o Poder Público Estadual, a sociedade civil e os usuários. Então, geralmente, nos comitês também tem assento para os irrigantes, assento para a indústria, assento para os pescadores, de forma que todos os usuários dos recursos hídricos também participem para contribuir com o processo da gestão de recursos hídricos. A água é um bem público e um recurso natural limitado. Por isso, ela precisa ser protegida e bem gerenciada. A Lei das Águas está aí para garantir isso. Vamos entender o que é essa lei em mais um vídeo da Ana. A água é essencial para a nossa saúde, economia e qualidade de vida. É uma de nossas maiores riquezas e necessidades. Por isso, foi criada a Lei das Águas do Brasil, para garantir o direito de todos os brasileiros ao acesso à água. E ela se baseia em seis princípios fundamentais. Primeiro, a água é um bem de domínio público. Segundo, é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico. Terceiro, em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais. Quarto, a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. Quinto, a bacia hidrográfica é a unidade territorial para a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e para a atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. E sexto, a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do poder público, dos usuários e das comunidades. Excelente, né? Exatamente. O vídeo, ele comentou sobre as bacias hidrográficas. O que é uma bacia? A bacia, vamos dizer assim, é o vale do rio, de um rio. Então, desde o topo dos morros, das regiões mais altas, toda aquela área de drenagem. Quando chove, naquele vale, que é desde a pequena bacia, do pequeno córrego, e a água vai somando para bacias maiores até formar a região hidrográfica. Por isso que o Brasil tem 12 regiões hidrográficas. Então, como falei antes, o exemplo do Rio São Francisco, que é muito conhecido, é exatamente isso. Ela compõe uma das 12 regiões hidrográficas. Isso foi uma decisão do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Mas sempre procurando essa divisão do território a partir dos divisores de água. Então, quando tem um morro, um território mais alto, então quando chove, a água corre para uma bacia ou para outra. Por exemplo, aqui nós estamos na bacia do Paranoá. Tudo que acontece aqui nessa região, quando chove, vai para a bacia do Paranoá. Para ilustrar isso que você está falando aqui, nós temos aqui na tela, vamos mostrar como são essas 12 regiões hidrográficas. Você já citou mesmo, né? A do São Francisco. E ali a gente tem várias outras regiões. Digamos que dentro dessas regiões que estão as bacias e as subbacias. Subbacias e as microbacias, que são os pequenos córregos. Então, é uma divisão exatamente geográfica do território. Então, da hidrografia daquela região. Então, vai ser da composição do território e ali o caminho das águas. E como você colocou, né? Essas bacias que estão dentro dessas regiões, elas podem atingir vários estados e também serem compostas por vários rios. Por exemplo, o Paraná. Aqui nós temos as nascentes dos primeiros córregos da bacia do Paraná, que depois vai juntar com a do Paraguai e vai chegar lá em Buenos Aires. É. Então, por isso que esse cuidado, por esse território da bacia hidrográfica, ela é muito importante, porque ela é da identidade. Ou seja, é a cidade que está a montante, acima, tem que cuidar do seu esgoto, cuidar do seu resíduo sólido, de forma a não contaminar aquele rio, porque abaixo alguém vai captar aquela água. Então, por isso que essa divisão da região hidrográfica, da bacia hidrográfica, do território, e na política de recursos hídricos, então, existe o comitê da bacia. Onde envolve o poder público, estadual, federal e, por exemplo, os municípios. E ali há uma necessidade de um diálogo, porque às vezes existem conflitos de uso. Então, o comitê serve para esse diálogo de interesses e dos usos da bacia. Bom, são muitas bacias, né? Dá para citar aqui quais são as principais? É, por isso a divisão do território nas 12 grandes regiões hidrográficas do Brasil. Algumas têm maior desafio, como falei antes, as bacias, a bacia do São Francisco, por exemplo, é uma bacia que nós temos uma atenção especial, até porque ela vem a abastecer agora com o projeto da integração do São Francisco, né? A Paraíba, o Rio Grande do Norte, o Ceará. Então, é uma bacia que nós precisamos ter uma atenção e o governo federal vem dando uma atenção a essa bacia. Nós temos também a bacia do Rio Paraíba do Sul, como falei, que é um grande desafio. É uma situação de uma bacia que precisa uma atenção especial. Também no Sul, nós temos a bacia do Guaíba, por exemplo, que abastece Porto Alegre, toda a região metropolitana. Lá é menos uma questão de quantidade e mais de qualidade. Então, cada território, cada local tem a sua especificidade. Antes da gente encerrar esse primeiro bloco, nós vamos para a nossa primeira participação, que é do Plínio Oliveira, de Bauru, São Paulo. Atualmente, como está a situação das bacias hidrográficas em nosso país? Exatamente. Então, varia em função de qualidade e quantidade. Na região norte, por exemplo, nós temos uma quantidade, um volume de água muito grande. Mas por condições naturais, por exemplo, boa parte dos rios nós temos águas muito ácidas. Já para o Sul, nós temos água muito doces, mas que nós temos problemas de qualidade por lançamento de esgotos, por lançamento de afluentes industriais. Então, essa questão da qualidade vai variar muito em função da qualidade, quantidade e dos usos que temos na região. Mas, de uma forma geral, podemos dizer que fora essa região mais sudeste, né, sudeste e sul, em termos de qualidade, de uma forma geral, as bacias hidrográficas do Brasil ainda apresentam boa qualidade. Renato, a gente vai a um rápido intervalo. A gente volta já, já. Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre as bacias hidrográficas do Brasil. Quem esclarece o assunto para a gente é Renato Ferreira, diretor do Departamento de Recursos Hídricos e de Revitalização de Bacias Hidrográficas. E a gente abre o segundo bloco com mais um vídeo produzido pela ANA, a Agência Nacional de Águas. Uma bacia hidrográfica é uma região que compreende diversos cursos d'água que convergem para um rio principal, cujas águas são despejadas por uma única foz. Parte da água da chuva que cai nessa região escoa para os leitos dos rios. Outra parcela volta para a atmosfera por evaporação. E outra ainda é armazenada no subsolo para formar os aquíferos, que são grandes reservatórios subterrâneos. O ser humano está presente nesse cenário com todas as suas atividades, utilizando a água de diversas maneiras e despejando resíduos em vários pontos dessa bacia. Assim, muito mais que um sistema natural de águas, uma bacia hidrográfica é um grande sistema social, econômico e ambiental. E as soluções para o melhor aproveitamento e para a preservação desse grande bem comum têm que ser encontradas de forma coletiva e participativa. Os Comitês de Bacias Hidrográficas Os Comitês de Bacias Hidrográficas são locais de discussão e decisão que reúnem representantes dos usuários da água, da sociedade civil organizada e do governo. Eles devem discutir e negociar democraticamente e com transparência os diferentes interesses sobre os usos da água na bacia. Uma das principais decisões a ser tomada pelo Comitê é a elaboração do Plano de Recursos Hídricos da Bacia. Um plano para os usos da água, que reúne as informações estratégicas para a gestão das águas em cada bacia hidrográfica, para manter a qualidade e quantidade desse precioso recurso para as futuras gerações. Os Comitês de Bacias Hidrográficas têm um poder real de decisão e cumprem um papel fundamental na elaboração das políticas para a gestão de recursos hídricos. Então, são esses comitês que você até falou no primeiro bloco, né? Que são responsáveis por gerenciar as bacias? Exatamente. Então, partindo do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, os Conselhos Estaduais de Recursos Hídricos, os Comitês dos Rios de Domínio da União e dos Comitês de Domínio dos Estados. Então, são colegiados. A gestão é participativa e descentralizada. E a função principal do comitê, além de organizar os usuários e quem mora naquele vale, em função da vocação natural e ambiental, às vezes aquele vale tem uma natureza mais de atividade agrícola, atividade industrial, atividade urbana. Então, no comitê, todos sentam na mesma mesa, nessa mesma mesa. Faz essa reunião, né? Reunião para discutir esses usos. E a função, como foi dito ali, do plano da bacia, ele parte desse diagnóstico das condições de oferta. Historicamente, da precipitação, da chuva naquela bacia. Da capacidade de absorção desse solo. Como é que é a geologia, a hidrogeologia. E a partir daí, faz o balanço hídrico. Qual é o balanço hídrico histórico naquele rio? Então, qual o volume de água se tem naquele rio? E aí, a partir daí, se faz um prognóstico. Quer dizer, para próximos 10 anos, 20 anos. E faz uma previsão do aumento da população, das atividades agrícolas. E a partir daí, se montam os cenários. É um cenário, se determinado uso evolui muito. A necessidade, talvez, de equalizar os usos agrícolas para a indústria, ou para a energia, ou mesmo para o abastecimento público. Então, a função do plano é dar o suporte técnico para a tomada de decisão do comitê. E a partir daí, vai definindo valores, o cadastro dos usuários. Então, tem que fazer o cadastro, medir as águas. A partir daí, vem a outorga da água, que é a Agência Nacional de Águas, ou no caso dos estados, é quem concede a outorga. E a partir daí, a cobrança dos recursos hídricos. Define quanto vale cada metro cúbico. E a partir daí, esses recursos auferidos dessa cobrança servem para implementar as ações previstas no plano. Que pode ser a proteção de nascente, ou tratamento de esgoto de determinada cidade que não tenha recursos. Então, envolve recursos para essa gestão. Você está falando aqui, né, desses planos realmente diretores, né, de como gerenciar essas bacias. Agora, existem fenômenos naturais que interferem na sobrevivência dos nossos rios. Quais seriam eles? Exatamente. Nós estamos num momento profundo de eventos climáticos extremos. E no momento que, né, porque o planeta, né, existe uma proteção no planeta. Então, historicamente, o Sol incide sobre o planeta e retorna para a atmosfera. Mas com os efeitos dos gases do efeito estufa, é como se essa parede de vidro fosse aumentando. Então, cada vez mais o raio incide e menos volta para a atmosfera. Então, está havendo um processo que aumenta a pressão, aumenta os furacões. Então, na verdade, não é nada muito diferente do que já acontece. Porque nesses 4 bilhões de existências do planeta, aconteceram muitos fenômenos naturais para chegar nesse clima que se conhece hoje. Com chuvas, com período de secas. Então, o que está acontecendo é que está intensificando aquele evento crítico. Então, regiões onde acontecia a seca, a tendência é dessa seca aumentar. Onde já havia chuva, esse período aumenta. Então, o evento crítico é aquele que está aumentando aquele evento extremo que já acontecia. E sobre isso, nós temos um vídeo do Ministério do Desenvolvimento Regional. No ciclo hidrológico, a água da chuva infiltra-se no solo, recarregando os aquíferos, flui pelos rios, transpira das plantas e evapora, formando as nuvens. Em face da mudança do clima, que impacta fortemente o ciclo hidrológico, as últimas décadas foram marcadas por um aumento na ocorrência de eventos climáticos extremos em diferentes partes do planeta, com secas e enchentes cada vez mais severas. Esses eventos extremos decorrem de fenômenos globais e se manifestam de forma mais crítica, onde as condições ambientais locais encontram-se mais degradadas, afetando principalmente as populações mais vulneráveis. Então, essa mudança do clima está afetando fortemente o ciclo hidrológico. Por isso, essa situação de eventos críticos, de secas e cheias cada vez mais extremas. E outras situações, não só climáticas, ambientais, mas também a questão da atitude humana interfere nessa sobrevivência dos nossos rios. Nós vamos aqui listar quais são essas situações que geralmente degradam, estragam os nossos rios. Temos ali industriais, agropecuários, de mineração, ocupação humana. Exato. Pois então, na verdade, o que se vê em função da crise hídrica que tivemos, especialmente no Sudeste, que as indústrias já entenderam a necessidade de começar a fechar o ciclo. O reuso cada vez mais vem fortemente aí. A agricultura também já há uma consciência muito grande no sentido de começar a se fechar o ciclo. Na natureza não tem perdas. A água do planeta é a mesma há bilhões de anos. Então, o planeta é um ciclo fechado. O que nós precisamos, como seres humanos, é aprender também a usar os recursos naturais de forma a gerar menos desperdício e cada vez mais atrapalhar a ideia de fechar o ciclo. Por isso que hoje vem o conceito da economia circular. Então, todas as grandes atividades econômicas, elas estão cada vez mais entrando nesse conceito da economia circular, onde a água é nos principais e sumos do processo produtivo. Agora vamos falar de boas práticas, boas iniciativas. Sobre isso, temos a participação da Mayara Pardi, de Ribeirão Preto, São Paulo. Vamos acompanhar. Quais as novas tecnologias que favorecem a absorção de água pelo solo? O governo tem interesse em usá-las? Foi desenvolvido um asfalto e um revestimento de calçada para esse propósito. Muito boa a sua pergunta. Na verdade, durante o Fórum Mundial da Água, que a Agência Nacional de Águas aqui organizou no Brasil, aqui em Brasília, que foi um evento que reuniu especialistas do mundo todo, a ONU lançou o relatório de recursos hídricos do planeta, exatamente chamando para essa necessidade de olhar das soluções baseadas na natureza. Ou seja, de olhar o ciclo hidrológico e identificar essas áreas de recarga, a necessidade do cuidado com o solo, que é a grande esponja que absorve água no planeta. Porque nós precisamos, vamos dizer assim, esconder a água do sol. Um grande reservatório exposto, o processo de evaporação é enorme, a água não fica parada ali, ela entra no ciclo. Então, uma das medidas interessantes e a Agência Nacional de Águas, que é parceira, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional na implementação da política, que já vem implementando o produtor de água, que é um projeto muito interessante no sentido da proteção das áreas de recarga das nascentes das matas ciliares, com resultados muito interessantes, no sentido de que nascentes que já estavam com baixíssima vazão, voltaram a ter uma boa vazão a partir desse cuidado. Então, o cuidado das propriedades, é uma questão do modelo de desenvolvimento e das técnicas adequadas de conservação de água e solo. Então, é um ciclo que nós temos que recuperar, que era antes natural, que pela intervenção humana se modificou e que com a natureza nós temos que aprender e voltar a algumas técnicas que a natureza já fazia sem maiores investimentos. Renato, a conversa está ótima, mas a gente vai ter que encerrar o programa. Muito obrigada pela participação e quem quiser mais informações, você tem aí também outros relatórios como referência. Sim, 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 é importante. A Agência Nacional de Águas também lançou o Conjuntura dos Recursos Hídricos no Brasil, que traz um conjunto de informações sobre toda a situação dos recursos hídricos no Brasil. Então, pode ser acessado pelo site da ANA. E também na elaboração do Plano Nacional de Recursos Hídricos, que está sendo um processo de elaboração para o período de 2021 e 2040, nós vamos ter também como referência os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17 objetivos, mas a água e saneamento estão no centro. Sem água não tem combate à pobreza, sem água não tem indústria, não tem agricultura. Então, é de interesse de todos o cuidado com a água. Muito obrigada, novamente. Garantir o acesso à água para todos os usos, respeitando a lei e conservando nossas bacias. Esse é o papel de todos. E assim a gente encerra o programa de hoje. Obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto